Música Gente abençoada de todo o Brasil, abordo dos camisarias, desejo pra vocês clientes e parceiros de todo o Brasil que nos deu a honra de estar conosco na vaca magra, na vaca gorda, nessas pandemias, nessas lutas e dificuldades esteve junto conosco, a nossa empresa te abençoando, você abençoando a gente, enfim, a gente quer desejar um feliz natal, um próspero ano novo, que Deus em Cristo abençoe tua casa, teus ideais, teus pensamentos que seus passos possam ser prósperos, abençoados por Cristo Jesus, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe a tua vida e que você possa ganhar seu bom dinheiro agora nesse ano que está chegando, que Deus te abençoe Portanto, eu não poderia deixar de exaltar o nosso Criador Isaías capítulo 9, versículo de número 6 Um menino se nos deu, e o principado estava sobre seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte e pai da eternidade Esse menino nasceu pobre, cresceu pobre e morreu pobre O nome dele se chama Jesus Cristo, o filho do Deus vivo, que morreu em uma cruz Derramou seu sangue puro carmesim, para salvar todos, todos, sem exceção Aquele que nele crê, jamais terá uma vida de condenação, e sim uma vida eterna Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, para salvar todos Portanto, ele quer salvar a tua alma, o teu corpo, a tua vida, a tua família Se arrependa dos seus maus caminhos, se converta ao Evangelho de Cristo Não é placa de igreja, não é religião, e sim Jesus Cristo Até porque religião não salva, quem salva é Jesus Cristo, quem salva é a cruz de Cristo Portanto, olhe para ele, ele é o autor e consumador da vossa fé Jesus Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia E ele está te dizendo, ainda antes que houvesse dia, ele chama a responsabilidade Eu sou E não há quem possa escapar das minhas mãos Agindo eu, Jesus Cristo, quem impedirá o agir de Deus na tua vida Portanto, acredite nessa palavra Essa palavra, ela veio até você na hora certa, no momento Não saia não do vídeo, não, fique aí, fique ouvindo E eu concluo aqui, Jesus está no controle da sua vida Aquelas correntes que estão aprisionando teu marido, tua casa, teus filhos Pelo poder do sangue de Cristo Ele pode, nesse exato momento, e vai estar nesse exato momento Acredito eu, queimando essas correntes Esfarelando essas correntes Para te dar paz, te dar alegria Portanto, acredite em Cristo Ore um pouco mais, jejum um pouco mais E vá Na sua intuição Leia a Bíblia Sagrada Não deixe lá ela escondidinha, não Não deixe lá ela, não, a poeira comendo no centro Não, não, não Deixe Jesus entrar no centro do teu coração É melhor Vai por mim, que você passa de ano Deus abençoe tua casa, abençoe tua família Em Cristo Jesus